Volta, queridos amigos, webespectadores, aqui do Espaço Literário de Jorge Amado e Zélia Gattari. Hoje eu quero falar de um acadêmico muito especial, de um grande escritor, um escritor que eu reverencio, um escritor que o Brasil ama, e eu amo você, Paulo Coelho, é de você que eu estou falando. Paulo, você fez uma diferença muito grande na minha vida, muito grande. Eu te agradeço muito por isso, eu quero te agradecer, você foi muito querido comigo, você foi muito generoso comigo, Paulo. Você, olha, você sabe, né, você me fez, olha, um bem assim enorme, você e a sua querida, docíssima, amada Cristina de Sica. Paulo, deixa eu falar de você. Você representa muito para todos nós aqui, me faltam palavras, me faltam, enfim, falar o quanto você é importante para o Brasil, o quanto você é especial. Então, você como escritor, você abriu as portas da literatura brasileira para o mundo, e isso é maravilhoso. E nós temos muita gratidão por essa tua força de vontade, por esse trabalho maravilhoso que você fez para o Brasil, em prol da literatura, abrindo as portas da literatura, e fundindo sim a literatura, e elevando a Academia Brasileira de Letras no seu mais alto topo de reverência, de tudo de bom, né, Paulo Coelho? Então, você é um acadêmico muito especial. Então, Paulo, eu queria te pedir, aqui do coração, vota em mim. Vota em mim, eu estou escrita na cadeira número 10, que pertenceu ao acadêmico Ledo Ivo. E, então, Paulo, vota em mim, se você achar que eu mereço o teu voto, se você achar que eu mereço, que já chegou o momento de eu trabalhar na Casa de Machado de Assis, enfim, se você achar isso, então, vota em mim. Estou te pedindo o teu voto. E eu quero te dizer que você tem todo o meu amor, o meu carinho, a minha admiração, o quanto eu te admiro, o quanto você é especial para a Academia Brasileira de Letras, para o Brasil, e, enfim, vamos, então, em frente. Eu aprendi muito com os teus livros, muito com a sua pessoa. Nós sentimos, o Brasil, e todos os amigos aqui sentem muita falta de você, porque você mora na França, você mora fora do nosso país, e se você morasse aqui, Paulo, com certeza, a nossa vida ia ser muito mais feliz, porque você é muito querido. Como diz o professor Arnaldo Nisquier, você é uma pessoa amada, amada pelos brasileiros e amada pelas pessoas do mundo inteiro, que amam os seus livros, e eu queria falar também, Paulo, que você fez uma diferença muito grande na vida de muita gente, com o Solar Meninos de Luz. Eu te agradeço imensamente esse carinho, essa sensibilidade com as crianças do Solar Meninos de Luz. Obrigada, viu, Paulo? E continue assim, sabe, como você é, sabe, maravilhoso, ao lado da sua amada Cristina Oiticica. Então, ó, todo o carinho, toda a nossa irreverência aqui do espaço literário, de Jorge Amado e Zélia Gattari. Para você, Paulo, um beijo, um abraço para você e a sua amada mulher, artista plástica Cristina Oiticica. Vote em mim, Paulo, não esquece. Tchau.